Só um segundo, já olha aqui em cima, você não vê o cadeado. Se você quer tirar a conta Google do seu Xiaomi Note 8, então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer com apenas um clique. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil do programa Unlock Tool, Sampro e outras licenças digitais. E o aparelho Xiaomi Note 8 tem um método bem simples para tirar a conta Google, porque ele tem processador MediaTek. E esse método você pode usar em vários outros modelos que tem o processador MediaTek também. Eu já testei em aparelhos com Android 10, 11 e 12, e por isso eu fiz um passo a passo para você fazer aí também. Mas antes do vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e assistir novos vídeos toda semana. São vídeos atuais e práticos sobre assistência em smartphone. E deixa o seu like, porque isso me ajuda a entender quais temas você mais gosta. Agora vamos lá, vem comigo de conteúdo. E agora nós vamos tirar a conta Google com apenas um clique, dispositivo Xiaomi, e eu vou fazer no modelo Note 8 Pro, usando a ferramenta Sampro, com apenas um clique. Para você fazer esse procedimento, você precisa ter os drivers MediaTek instalados, já que esse dispositivo é MediaTek, e ter também Sampro ativado aí no seu PC. Se você precisar baixar os drives, você pode baixar do próprio Samfirme. Uma vez que você ativou o Sampro, você também tem direito à licença Samfirme. A licença agora é única. Se você é usuário de Samfirme, pode ativar a Sampro. Se você ativou o Sampro, você pode ativar a Samfirme com a mesma licença. E aí você clica no drive que você quer, por exemplo, MTK. Nós temos vários outros aqui, MTK, Samsung, Qualcomm. E aí clicou no drive que você quer, clica em Download. Ele baixa para você, é só você ir no caminho que ele baixou aqui e instalar. Então, você precisa ter Sampro e o driver MTK. Eu vou abrir aqui Sampro. Sampro checou o servidor, login done. Eu vou na guia MediaTek aqui, para mim, fazer a retirada da conta Google, ou FRP. Então, dentro de MediaTek, User and Security, aqui eu tenho a opção Reset FRP Genéric. O aparelho deve estar no modo B-ROM. E aí você olha o meu dispositivo aí. Meu dispositivo está bloqueado com a conta Google. Como é que eu posso te mostrar isso? Aqui em cima, no canto superior esquerdo, tem um cadeadinho. E ele também pede o desbloqueio, redefiniu senha, etc. E ele não aceita. Ele só quer a conta Google para poder passar aí, para realmente poder ativar. Ele não deixa passar sem a conta Google. Nós vamos tirar a conta Google com apenas um clique. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em Reset FRP Genéric. Cliquei em Reset FRP. Vou desligar o meu dispositivo. Desligou. Aqui no programa, ele, please, conecte o device em B-ROM Mode. Turn off fone, pressione e segure o volume para cima e volume para baixo. Insira o cabo USB. E é isso que nós vamos fazer. Volume para cima e volume para baixo. Está aqui os dois. Está um pouquinho ruim para mim ver. Vou usar aí a própria câmera. Aqui usei. Segurei. Conectei o meu dispositivo. Vamos aguardar. Eres FRP Protection Donning. Agora você deve reiniciar o seu dispositivo. Então, eu vou pressionar aqui o botão liga e desliga. Um tempinho. Desdemora um pouquinho. Você pressiona e mantém pressionado até o aparelho vibrar. Pronto. Pronto. Vamos esperar. Dispositivo inicializado. Só um segundo. Já olha aqui em cima. Você não vê o cadeado. Mas vamos continuar. Então, está aí. Vou avançar. Não copiar. Fazer login. Aqui ele me dá a opção de pular. Pronto. Conta a Google feita. Com sucesso. E eu quero te mostrar uma outra função aqui. Aproveitando. Quando você quiser ler um dispositivo. Quando você não sabe qual que é o modelo desse dispositivo. Nem o processador. É só você colocá-lo aqui. Mesmo que ele seja MediaTek. Se você colocá-lo no modo side-load. Você consegue ler informações dele. Essa é a primeira opção usando a ferramenta. Outra forma também. É quando você acha o modelo do seu dispositivo. Usando o Google Lens. Ele vai te dar, por exemplo. O Redmi Note 8 Pro. Você pode vir num site como esse aqui. Ele te dá, por exemplo. Além do modelo. Ele te dá o codinome dele. É um Begonia. O codinome. E aqui. Chipset MediaTek. Então, daí fica fácil. Porque quando vai se fazer um procedimento. No seu dispositivo. O Xiaomi. Principalmente usando as ferramentas atuais. Você precisa saber o processador que ele é. Isso é extremamente importante para você. Você percebeu que durante o vídeo. Eu te mostrei duas formas de identificar o modelo do seu aparelho Xiaomi. E essa informação pode ser bem útil para você. Baixar ROM. Fazer desbloqueio. Mas tem outra forma que é muito mais simples ainda. De verificar o modelo do seu dispositivo. Mas antes de te falar. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Porque é meu objetivo com os meus vídeos. É te ajudar a resolver problemas relacionados à manutenção do smartphone. E o seu like me mostra que o meu objetivo foi concretizado. Por isso, não deixa de se inscrever e deixar o like. E para te ajudar a descobrir o codinome do seu dispositivo Xiaomi. De uma forma bem simples. Eu fiz esse outro vídeo aqui. Onde eu mostro passo a passo. Então, clica aqui. Eu te encontro lá e aquele abraço.